Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Sem Barreiras com Ezequias. Para quem não me conhece, eu sou Ezequias, mas meus amigos me chamam de Ezequiel. Então vocês podem me chamar de Ezequiel também. Quero compartilhar com vocês aqui mais uma vez um pouco da cidade de Gower. Pontos diferentes, porque a cidade é grande, então... E conforme eu for andando aqui na cidade, eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da cidade. Então, me acompanhem. Quero mostrar aqui para vocês o início de uma rua famosa, que como eu já disse em outro vídeo, que é a Rua dos Artistas. Então, hoje está um dia bom e me acompanhem. Então, esse aí, gente, aqui é a famosa Rua dos Artistas. Para quem está desse lado aqui, próximo ao mar, aqui seria o começo, né? Então, ela leva até no centro da cidade. Aqui tem muitas lojas também, muitos, muitos bares. Mais bares do que lojas que vendem coisas. Para você ver, bares do meu lado aqui, de cá também, bares. Mas está fechado isso aqui, para alguma reforma, provavelmente. Então, bares, bares e bares e bares. Então, para quem quer bares, esse é o ponte. Aqui você vê que está vazio. Mas lá dentro, você pode observar que está super lotado lá dentro, gente. Talvez porque está tendo também lá, super lotado lá dentro. Porque está tendo jogo. Provavelmente as pessoas estão assistindo o jogo lá dentro. Então, muitos bares. Dá para dentro, está tudo lotado. É que não posso entrar lá, filmar e nem chegar assim muito próximo, né? Gower Girl, garota de Gower. Isso aí. Bares também, gente. Tudo bares. Aqui, ó. Becos cheios de bares, até lá no final. Então, tem muitos, muitos aqui. De todos os lados, pessoas de todos os lados. Pessoas, tanto... Esses aqui são os que fazem entrega na cidade, né? De comidas e algumas coisas diferentes. Essa aqui é a famosa rua dos artistas. Então, muitos bares. Aqui nesse ponto aqui, onde eu estou, olha lá para frente, tudo bares. Dos dois lados, bares. 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 Muitos, muitos, muitos. Lojinha aqui de presente para lembranças, né? Para quem... Só coisas da Irlanda. Muitas lembranças aqui. Chaveiros, muitas coisas. Muitos, copos. Só objetos da Irlanda. Tudo lotado. Não posso ficar parando, porque senão as pessoas... Essa aqui não está com frio, não. Cada um com a sua coragem. Tudo lotado. Lojas de instrumentos. Tem muitas lojas aqui. Aqui também é só presente, coisas da Irlanda. Qualquer tipo de coisa. Estilo que se refere à Irlanda. Acha também. Olha a altura dessa porta aqui. Que top. Só roupas feitas à mão mesmo, gente. Isso aqui, ó. Tudo roupas feitas à mão. Não é nada de... Como se diz, fábricas de grandes portes, não. Aqui começam os artistas. E tem pessoas que cantam bem, tocam bem. Mas não teve a fama, né? Ainda. Bares, como eu disse. Aqui fora está vazio, porque está frio. Mas lá para dentro está super lotado. O povo aqui, eu acho que não tem diversão, gente. Essa é a realidade. As pessoas não tem aquela diversão de... De... Ah, no final, ó. Bares também. Cada beco. É uma novidade de bar. As pessoas não tem diversão, como eu estava dizendo, né? Eu acho que é a diversão deles. Olha a sorveteriona boa aqui. Tem que trazer a minha bebê aqui. Ela ama sorvete. Eu acho que ela nem sabe dessa loja aqui, viu? Essa sorveteria. Olha aí, gente. Mas... Estão aí. O próprio emblema aqui já dá para entender, né? Está lotado lá para dentro. Só que eu não posso ir para costar lá, não. Estão... As pessoas acham ruim, né? Reclamam, né? Bares e mais bares ali por fundo. Lojas de panéis, alianças. Tem de tudo aqui. Mas o foco forte aqui mesmo é isso aqui. Os bares. Muito, muito. O igreja aqui. Bom que as pessoas já entram, bebem, vem aqui e já confessam logo. E no final dá tudo certo. E voltam para os bares, né? É isso aí. O importante é no final dar tudo certo. Aqui nesse beco também. Bares lá mais no fundo. Então se a gente for andar aqui à procura de bares, não precisa de ficar preocupado, não. É só fechar o olho, marcar o rumo e abrir o olho que você já está de frente de um bar. Não tem problema. Não tem perigo de você se perder. Falar que não encontrou um bar aqui para tomar uma gelada. Está mentindo. É isso aí. Já está um pouco tarde, já é cinco horas praticamente. Então o movimento já diminuiu bastante porque fecha seis horas os shoppings fecham, né? Shopping geral aqui, seis horas está todo mundo indo embora. Aqui você vê muito isso aqui, gente. Então você vê muitas pessoas assim. As pessoas que são só lojas de coisas da Irlanda também. Para quem quer dar um presente, levar uma lembrança para alguém. Olha lá. Tudo lotado, ó. Mas eu não posso demorar muito com a câmera lá para dentro, não. Porque as pessoas acham ruim, né? As pessoas não gostam. Então tem que passar a câmera rápido para não passar confusão, não caçar problema com as pessoas. Tem que respeitar, né? Ó, bares lá para o final. Bares para lá de cá. Eu acho que eu estou num lugar só de bares, hein? Não sei não, hein? Eu já estou desconfiando disso aí. Que eu peguei a rua errada, ó. Ô, louco. É bares demais. Muitas lembranças aqui também. Para quem quer dar lembranças aí da Irlanda. Tem tudo aqui. Eu acho que esse pedaço aqui, do ponto onde eu estou para trás, deveria ser chamada, não era a Rua dos Artistas, não, hein? Eu acho que tinha que ser Rua dos Bares. Que bar demais da conta. Meu Deus do céu. Agora para cá já não tem, ó. Para cá já é lojas de todas as coisas. O que você quiser, tem aqui. Mas a maioria já está fechando. Já está tarde, né? Então, está fechando a maioria. Lojas grandes ali no fundo. Isso aí. Reloginho ali para você não perder as horas. Construção de 1750. Essa arte ali. Reloginho para você não perder as horas. É isso aí. Eu queria sentar ali junto desses dois aqui. Mas a tia sentou ali primeiro. De repente ela pode achar ruim. Quando eu sentar próximo aqui. Não vou poder nem esperar lá não. Eu posso estar ali, mas de repente ela pode achar ruim, né? Tem pessoas que não gostam de certas... Certas, é como se diz... Propagandas. Então... Vamos andar um pouco para frente aqui. Muita língua diferente que a gente ouve aqui... Que eu não tenho nem noção do que está falando. Não faço nem ideia, viu? Da mesma forma, quando eu passo conversando... Eles ficam olhando para mim. E deve que perguntem... De que planeta eu sou? Mas... Vamos que vamos. Vamos... Prosseguir. Vamos... Chegar em um ponto aqui para... Mostrar para vocês aqui um pouco... Da cidade. Bequim que é muito... Top também. Sai do outro lado ali. Você entra aqui e você sai lá. Próximo... Dos barcos. Essas... Essas ferragens aqui, ó. Normalmente a gente... Naquela época tem... As bandeiras. De todos os estados da Irlanda. Fica pendurado aqui. Mas... Não sei o porquê... Não está... Não está tendo... Por esses dias eu tenho... Tenho vindo aqui... Não... Não tenham visto essas bandeiras aqui. Que nessa época... Que saia um solzinho... Os motoqueiros fazem a festa, gente. Fica tudo... Doido para andar... Passear... Olha aquela ali. Motinha mais top. Bonita, né? Eu acho bonito demais. O barulho mais ainda. Se eu me vejo... Quando eu tiver aquele... Mais idoso um pouco... Curtindo isso aí, ó. Eu amo isso aí. Eu nunca tive moto, mas... É... Eu tenho medo de moto. Mas eu acho muito bonito. Acho muito bonito uma moto. Então vamos aqui. Vamos dar mais um... Um retorno aqui. Essa aqui é a Praça Central, viu, gente? De... Da cidade de Gau. Olha aqui, gente. Para vocês verem. Essas aqui... Está tudo em Ares. O único trem que eu entendi aqui... Foi isso aqui, ó. Mil e seiscentos e vinte e sete. Só isso. Mais nada. Aqui já é mais fácil, né? Isso aqui já está em inglês. Então... Esse mesmo nome aqui em inglês... É esse mesmo nome aqui... Em Ares. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Olha... Olha... Olha a cidade... Olha o nome de Gaué. O nome de Gaué... É uns que falam Gaué, outros falam Gaué. Em Ares. Olha o nome em inglês. Aqui está em inglês. Muito, muito louco, né? Olha o meu sobrinho aqui. Mentira, gente. Porque o meu sobrinho ama isso aqui. É por isso que eu estou falando. Estou brincando. O meu sobrinho, ele ama. Quebra o braço, levanta no dia. Quebra no dia. E levanta. E não desiste, não. O moleque é bruto, viu? Bares, 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 bares e bares. É isso aí. Poxa, eu vou ver aqui aquelas fotos ali. Porque eu não peguei aquelas fotos que mostram... Que mostram... Algumas coisas aqui na Praça Central, né? Meu Deus, isso aqui parece ser mais antigo do que eu. Essa... Na verdade... Gente, está vendo a estátua aqui? Eu vou mostrar para vocês. Ela está ali, ó. De costa. Ali, ó. Aquela ali. Aquela ali. Essa aqui, ó. Então, na verdade, esse local que eu estou aqui era fechado. Era tudo murado, ó. Tem até uma porta aqui, ó. No local, ó. Olha ali. Era como se fosse, na verdade, uma casa. Que é antiga. A cidade bem antiga. Deve ser de... Deve ser aquela história que está falando lá, né? De 1627. Então, as fotos aqui... É isso aqui, ó. Onde está aquele menininho na janela. Bem antigo, hein? Caracas! Mais antigo que é um pouquinho coisa. Olha aí. Olha a cidade. Que fome que era. E... Olha aí a praça, gente. Como que era a praça? Gados vendendo ao público, aí, ó. Então, se fosse uma feira. Esse local que eu estou aqui... É justamente essa foto aí, ó. Então, essa praça aqui era toda a murada. Tá vendo as grades? Aquele prédio ali... É justamente aquele prédio lá, ó. Justamente ele. É esse prédio aqui, ó. Essas casas aqui... A minha esquerda, a esquerda... Onde está aquele pessoal... É essas aqui, ó. Olha a diferença. É aquelas mesmo. Esse local onde está a criança... É essa praça aqui, ó. Coideira, né? Olha aqui. A bagunça que era. Olha aí. Como era a Irlanda? Em 1627. Olha aí. Gados na rua. Esse aqui é tofo, gente. Esse aqui é tofo. É pra... Coloca no fogo, né? Olha aí. Isso aqui não tem mais, não. Agora, essa estátua aqui tem. Olha aí. Esse aqui é trigo. As pessoas vendiam trigo, assim. Diferença, né, gente? Muito, muito diferente. Então, é isso aí. Isso aqui... Isso aqui. Esse... Esse... Essa frentinha aqui, ó. Toda fechada. Essa frente aqui é ali, ó. Então, esse local que estão os carros aqui... É esse ponto aqui, ó. Essa rua aqui, ó. Essa rua. Olha a diferença. Mas também... Muitos anos atrás, né? Então, é isso aí. Esse pequeno paredão aqui... É mais antigo, então. Porque se a foto que é de... Se aqui está falando que é de 1627... Então, ele é bem mais antigo... Do que essa data. É isso aí. Deixou... Andar. E... Preparar para ir embora. É isso aí, meus amigos. Vou terminar o vídeo por aqui. Então, obrigado por acompanhar o vídeo até o momento. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o vosso like. Comente. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Cidade de Gaua com vocês. Obrigado, gente. Até o próximo. E aí